Reboot Saints Row foi recebido com muita desconfiança e depois de jogar dezenas de horas, vamos contar nessa análise se o novo jogo dos Saints might be ou não o conhecido nível da série que é cheio de momentos de insanidade e muito humor. O jogo será lançado no dia 23 de agosto para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One e PC via Epic Games e conta com legendas em PT-BR. Fala galera! Tranquilo? Aqui é o Comida para mais um vídeo do Última Ficha, a gente preza pelo tempo de vocês, então a gente vai pedir rapidinho para vocês já darem o like, se inscreverem ou virarem membros do canal se vocês gostarem do nosso conteúdo e conferirem a gente nas redes sociais. Se você estiver pensando em comprar algum jogo da Ubisoft também, use o nosso link de afiliados na descrição para dar aquela força. Quando se fala de um jogo de Saints Row, o que você pensa? Um jogo louco, de mundo aberto, com personagens irreverentes, missões impensáveis e, claro, armas loucas. O reboot da franquia tem todos esses pontos em seu DNA. Nessa nova história, nós iremos explorar a cidade de Santo Ileso, que foi inspirada na região mais oeste dos Estados Unidos, onde veremos regiões mais áridas que se dividem nas partes da cidade e nas partes que lembram desertos. E Santo Ileso é ocupado por três grandes grupos. Los Panteros, um grupo de pessoas bombadas, os Idols, um grupo teoricamente anarquista que querem por sua ideologia e, por fim, temos os Marshals, um grupo paramilitar que serve para ser contratado como se fossem mercenários. E no meio dessa cidade você fará parte de um grupo de amigos onde todos estão constantemente quebrados e tem que recorrer a bicos e roubos para conseguir se sustentar. Após todos os integrantes ficarem mal vistos em todos os grupos dominantes, agora você, Nina, Kevin e Eli irão conversar seu próprio grupo gerando mais uma força que baterá de frente com Los Panteros, Idols e os Marshals. O legal dessa história é que, por mais simples que seja, os novos personagens são convincentes e cada um tem um estilo próprio e quase sempre as soluções para os problemas são inesperadas. Além desses personagens principais, temos também os coordenadores dos três grandes grupos que estarão presentes em diversos momentos e, mais uma vez, são todos bem interessantes. E claro, nos muitos momentos em que os personagens andarão juntos, sempre haverá algum tipo de comentário ou conversa que irão debater de forma engraçada sobre o fato ou, então, sobre a solução. É muito importante ressaltar e aplaudir de pé a qualidade das missões principais onde muitas delas são insanas e têm pelo menos umas 10 missões imprimidas em meu cérebro de tão divertidas e diferentes que são. As missões secundárias também sempre tentam trazer algum tipo de roteiro e motivação, embora não sejam tão marcantes assim. Então, sim, os novos personagens, interações entre personagens e missões convencem muito e têm todo o DNA da franquia que tanto conhecemos. E depois de felizmente poder ter afirmado nessa análise que a história de Saints Row e seus personagens se sustentam muito bem, vou falar agora de como está seu mundo. E bem, aqui temos o clássico mundo aberto que está lotado de coisas serem feitas. De forma inicial, nós iremos contar com o básico que vemos nesse estilo de jogo. Será possível roubar carros e coloca-los em sua garagem. É possível comprar armas e contar com a clássica roda de armas para destruir seus inimigos. Além disso, o jogo contará com diversos bicos para conseguir dinheiro e experiência onde iremos avaliar mal certos lugares e teremos que encarar uma ordem de inimigos. Ou então, iremos trabalhar como guarda-costas e iremos nos aventurar em uma grande perseguição. E bem, existem outros diferentes tipos de bicos, assim como eventos aleatórios que acontecem no meio da rua como roubar um carro forte. E complementando as missões secundárias, também contamos com a possibilidade de aceitar missões de caçador de recompensas e com isso iremos caçar diversas pessoas ou então cumprir algum objetivo. E isso é apenas uma fração das coisas que é possível fazer, pois existe muita coisa a ser feita no mapa como tirar fotos de pontos de interesse, pegar drogas que foram deixadas na cidade, conhecer pontos históricos e turísticos e mais. O mundo do novo Saints Row é lotado de coisas a serem feitas, tanto para o bem como para o mal, pois em alguns momentos você se sentirá oprimido com tantas atividades e pode bater aquele cansaço de jogo de mundo aberto. Além da possibilidade de fazer mil tarefas ao explorar Sant'Ileso, o novo Saints Row te leva para a criação de sua base. Afinal, os Saints estão começando do zero e precisam construir seu império. Isso funciona de dois jeitos. O primeiro é ir seguindo com uma história normal, que inclusive irá liberar novas instalações para sua base, assim como novidade para serem compradas. Já a segunda é irem enchendo o mapa com negócios de fachada que comete algum tipo de ilicitude no caminho. Aqui você poderá instalar diversos negócios ao longo de Sant'Ileso onde, ao iniciar um novo negócio, duas coisas acontecem. A primeira é que cada novo negócio tem missões específicas, ou seja, cada novo negócio terá sua história secundária e missões únicas que envolverá ou tiroteio ou dirigirá algum veículo para algum lugar. Todas as missões seguirão a temática daquele negócio como lavar uma cena do crime ou então transportar lixo tóxico. Já o segundo ponto é que cada negócio te dá uma quantia de dinheiro por hora. E é possível aumentar essa renda tanto completando as missões como limpando o mapa dos inimigos. No geral, diversos pontos com inimigos irão aparecer e ao completar esses pontos que envolvem destruir veículos ou então matar inimigos, isso irá aumentar sua renda. Agora, a Deep Silver sempre deixou claro o quão importante seria a customização no jogo. Então, para os fãs que gostam de investir horas em customizar seu personagem, ele terá um prato cheio. E isso se estende além do personagem. Além da possibilidade de customização do seu personagem literalmente quando quiser, é possível mudar suas roupas que também são customizáveis com a cor e tipo de material. E claro, quer customizar seu carro? Também pode customizar o quanto quiser mudando aparência, cor e material. E suas armas? Claro, vamos transformar a metalhadora em um arco-íris mortal. Como a lista de mudanças é tão grande, o jogo proporciona modelos de customização tanto para seu personagem como para seus veículos. E claro, essa customização também se estende para sua base onde poderá adicionar colecionáveis ou da roupa de sua gangue, assim como de seus parceiros. E saindo da parte de perfumaria, existe também uma customização da parte das habilidades. Primeiro, tanto seus carros como suas armas têm habilidades que podem ser liberadas. Para liberar essa habilidade, será necessário cumprir o objetivo da arma ou carro para ganhar essa habilidade. Como, por exemplo, dar um certo número de tiros na cabeça, matar um inimigo específico ou passar de raspão um determinado número de carros. E claro, seu personagem também terá habilidades. A cada novo nível você ganhará ou uma passiva como melhora de vida ou então uma ativa onde poderá equipar até 4 habilidades por vez. Essas habilidades no geral são focadas no ataque como super soco, jogar granada e mais. E agora falando da sensação de gameplay, aqui temos uma experiência razoável. Não espere algo inovador em Saints Row. Aqui os carros irão se comportar de maneira diferente dependendo do veículo que dirigir e será possível andar pela cidade e escalar os prédios para buscar por itens e chegar nas missões. A parte de atirar também traz um sentimento bem arcade e despretensioso. É bacana pegar uma metalhadora e correr em sentido ao inimigo até derrotá-lo, mas não tente buscar por precisão. Acho que os destaques na parte mais bruta do gameplay são dois. O primeiro é que será possível utilizar um finalizador onde a gama de animações é bem extensa. Eu sempre me surpreendia com algumas loucas finalizações e como de tempos em tempos eu vi algo novo e engraçado. Já o segundo destaque vai para os inimigos e não por causa de sua inteligência artificial, que é apenas ok. Como temos três grupos de inimigos, cada um tem estilo. Os pantheiros, por exemplo, são muito fortes e demoram mais para morrer. Já os marshals são mais tecnológicos e representam alguns inimigos mais interessantes e diferentes. Já chegando na parte técnica da análise, tenho que dizer que infelizmente Saints Row deixa a desejar. É importante ressaltar que a assessoria da Deep Silver nos disse que existe sim uma atualização planejada para o lançamento do jogo, mas eu não pude testar essas melhorias. E bem, na parte visual não tenho que esconder. Ela é fraca e apresenta um desempenho ruim. Mas antes tenho que falar que joguei o jogo tanto no PC quanto no PS5 e a frustração visual foi a mesma. Vi queda de frames, algumas texturas bem abaixo do esperado e os NPCs no geral têm uma discrepância na qualidade final. Além disso, algo que me incomodou muito foi no pop-up de texturas e principalmente nas sombras. Esse problema está bem mais agravado no PS5 do que no PC que com a configuração correta o problema diminui bastante. E algo muito diferente é que no PS5 tem possibilidade de diversas pré-configurações quase podendo trazer um benchmark para o console. A versão premium dos consoles conta com uma opção de 1080p e 1440p focada em frames ou em qualidade visual. Em ambos os casos, as opções com mais frames possuem mais problemas nas sombras e pop-up de texturas. Já o modo qualidade apresenta uma qualidade visual melhor, assim como o Ray Tracing de iluminação global ativado, mas menos frames impactando diretamente na experiência cheia de ação. E, por fim, também temos a opção de 4K, mas sem poder escolher entre um modo específico. Infelizmente, independente do modo escolhido, os problemas persistem e eles só ficam mais nítidos ao do jogador. De qualquer forma, pelo menos em seu lançamento, indico fortemente a utilização do modo desempenho, pois o modo qualidade já opera com frames baixos e as quedas são mais irritantes. E por mais que o jogo apresente esses problemas mencionados, ele mesmo assim consegue entregar uma orientação bem interessante. Temos aqui uma cidade no meio do deserto, mas que tem localidades bem interessantes e que lembram Las Vegas, o suburbos dos Estados Unidos, o deserto sem nada ou até o centro comercial. O destaque nessa parte fica para as partes com neon, assim como os embates com os idols, que apresentam uma estética completamente única e lotada de neon e cores fortes. Porém, nem tudo são problemas na parte técnica. A parte sonora é magnífica. Tanto a dublagem dos personagens está ótima como a seleção de música está impecável. Seja em missões épicas, onde a música veste muito bem os grandes momentos, como a seleção a ser feita no rádio e do carro, a música é sublime. Espere músicas de todo estilo como rock, rap, música eletrônica, música clássica e muito mais. E chegando ao fim dessa análise, eu posso afirmar com muita tranquilidade que o reboot de Saints Row é um grande sucesso. Essa nova cidade de Santo Lezo é muito bem feita e tanta história como os personagens e as missões principais são excelentes. O jogo entrega inúmeros momentos absolutamente fantásticos que mantêm o nível de loucura da franquia. E claro, a trilha sonora é absolutamente fantástica, casando com os momentos de exploração como as missões mais épicas. Porém, como nem tudo são flores, o jogo está sofrendo com problemas de otimização. Pop-up de texturas, sombras questionáveis e queda de FPS é um problema constante durante a experiência do jogo. E por fim, o mundo aberto de Saints Row funciona e conta com um lado positivo e negativo do seu estilo. O mundo é rico e está cheio de atividades, mas essas mesmas atividades conseguem se tornar efadonhas se tentar zerar o mapa. Bom, galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, deem uma chance ao Última Ficha e deem uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, considerem ajudar a gente sempre que você for comprar um jogo da Ubisoft. A gente é afiliado oficial da empresa e vai ficar extremamente feliz com a ajuda de vocês. Bora crescer a família do Última Ficha, galera? E como sempre, vou pedir na humildade para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sino e nos acompanharem nas redes sociais, no Discord e na Twitch. Os links estão na descrição. Aqui quem falou mais uma vez foi o Coimbra e a gente se vê no próximo vídeo do Última Ficha. Um beijo e um abraço, galera!